A Reserva Federal dos Estados Unidos aumentou os juros para 5,5%, uma subida de 25 pontos base que coloca a taxa diretora em máximos de 22 anos. O limite superior do intervalo dos juros estava nos 5,25%. O aumento do custo dos empréstimos anunciado esta quarta-feira pelo Banco Central norte-americano surge para tentar arrefecer a economia e travar a subida da inflação. A medida surge após uma pequena pausa em junho no aumento dos juros e representa o 11º aumento desde o início de 2022. Apesar deste ciclo de subidas de taxas de juros, o mais agressivo nos últimos 40 anos da história da Reserva Federal dos Estados Unidos, a economia norte-americana mantém-se robusta com o desemprego ainda perto de um mínimo histórico. Esta quinta-feira foi a vez do Banco Central Europeu revelar também uma subida dos juros. Ficam confirmadas as previsões, um aumento de 25 pontos base que coloca a taxa diretora nos 4,25%. Os bancos da zona euro registraram uma queda acentuada na procura de empréstimos às empresas, tendo atingido o nível mais baixo do que há registro. Uma situação semelhante verifica-se na procura de crédito à habitação. Mas o objetivo de situar a inflação nos 2% após os recentes máximos históricos, o voo BCA anunciar a mais alta subida da taxa de referência desde 2001. Ficam confirmadas as previsões,